Obrigado. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 86.1-2019, autor, deputada Luciane Carminati e outros. Inclui como atividade extracurricular obrigatória o conteúdo intitulado História das Mulheres do Campo e Cidade em Santa Catarina, no currículo das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global. E pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Sr. Presidente, deputada Ana. Para discutir com a palavra, deputada Ana Campagnolo. Bom, primeiramente, compreendo o mérito do projeto de lei da deputada. E, quando foi discutido na Comissão de Educação, nós apresentamos uma emenda para que falássemos não somente sobre as mulheres catarinenses que andam esquecidas, mas também inúmeros estadistas políticos, inclusive um que é da minha cidade, que foi um exímio orador, com livros publicados, inclusive um que tem sob a minha mesa, chamado Pequena Pátria, sobre a história de Itajaí. Então, nós discutimos isso na comissão. E, novamente, Sr. Presidente, todas as vezes que eu falo nessa casa, quase 90% dos casos são sobre projetos assim. Já mencionei em uma outra ocasião, quando estávamos discutindo um projeto de lei sobre reserva de vagas para mulheres. O número de proposições que passam nessa casa sem isonomia de sexo, com propostas voltadas somente a mulheres, incluindo a nossa Procuradoria Especial da Mulher, que foi aprovada recentemente, é completamente desproporcional, totalmente desproporcional. Na nossa conversa sobre esse projeto na Comissão de Educação, apresentei uma emenda que foi rejeitada. A emenda, na ocasião, pretendia justamente isso. Por que vamos falar só sobre as mulheres catarinenses que andam esquecidas? Por que não falar sobre os homens também? Como o próprio Lauro Miller. A minha emenda, obviamente, foi rejeitada na Comissão de Educação, mas eu volto a falar sobre esse assunto aqui. Tenho quase certeza que esse projeto vai ser aprovado hoje, porque todos os projetos que têm a palavra mulher passam por esta casa sem nenhuma resistência. E eu, como mulher, quero dizer que não compreendo isso como um reflexo do que a nossa Constituição defende no que tange à isonomia. Seja qualquer que seja o tema, nós já discutimos isso sobre violência, sobre educação, sobre reserva de vagas, sobre cirurgia plástica, sobre prioridade para comprar apartamento, Minha Casa, Minha Vida, é todo o tempo esse tipo de debate aqui. Tenho quase certeza que o projeto vai ser aprovado, mas gostaria de manifestar a minha reprovação, declarar o meu voto contrário e pedir, se for possível, que seja feita a votação no painel, senhor presidente. Ok, deputada. Atentíssimo, requerimento da votação em painel. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado José Lopes. Olha, presidente, se a gente puder mexer em currículo escolar, então eu quero incluir educação moral e cívica novamente. Nós temos que começar a pensar até onde vai a nossa competência. E nós já temos tanta dificuldade com alunos que estão se formando analfabetos, não sabendo escrever um texto, não sabendo interpretar um texto, e a gente está incluindo mais e mais matérias extracurriculares. Sem dizer, nesse sentido, de ser uma ideia, mais uma vez, segregadoras. Por que não homens também? Por que não outros setores também? Então, aí, se nós for incluir tudo, olha o tamanho do certame que o aluno vai ter que aprender sobre algo que nem vai interessar a ele na hora de fazer, prestar um vestibular e adentrar dentro de uma universidade. Então, por isso, também fica aqui o meu registro para um voto contrário. Vou escutar a matéria com a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, colegas, deputados e deputadas, quero falar deste projeto de lei que não é da deputada Luciane, é da deputada Luciane, da deputada Ada de Luca, da deputada Paulinha, da deputada Marlene Fengler. Nós, quatro mulheres, tomamos a iniciativa de apresentar este projeto de lei, que não é dentro do currículo, não. Para quem lê o projeto de lei, é como atividade extracurricular. Nós estamos falando da história das mulheres do campo e da cidade em Santa Catarina. É preciso que a gente faça, sim, muitos e inúmeros projetos de lei que coloquem as mulheres em evidência. Porque nós somos 52% das mulheres no país, e, no entanto, as mulheres ainda não ocupam espaços de destaque na literatura, na astronomia. As mulheres ainda não são reconhecidas como cientistas, não são reconhecidas no campo empresarial, no próprio Poder Judiciário, conversando com desembargadoras, com promotoras, nos relatam a dificuldade que é de termos mulheres em espaços de destaque e de decisão. E isso tem a ver, sim, com o lugar que nós colocamos as mulheres do ponto de vista da história, da memória, da compreensão do quanto as mulheres são fundamentais na compreensão, nos espaços dos mais diferenciados possíveis. Quem não lembra da nossa Zilda Arnes catarinense, conhecida mundialmente? Quem não lembra da Antonieta de Barros, que leva o nome do nosso auditório? Mas nós lembramos porque nós estamos em espaços de destaque, algo que, de uma forma geral, as pessoas não têm acesso e não ocupam esses espaços. Então, o nosso projeto de lei foi pensado a partir desta realidade, para que nós evidenciamos aquelas mulheres, a nossa Chica Pelega do Contestado, conhecida assim carinhosamente, que comandou um exército na região de Caçador, toda a região do Contestado. Se nós pegarmos a Cacique Índia Fenó, que não é quase nada conhecida. Então, esse projeto de lei, que eu agradeço muito aos deputados da Comissão de Constituição e Justiça, do Trabalho e Educação, eles têm esse objetivo de dizer, sim, existem mulheres assim como homens, mas nós precisamos conhecer a história dessas mulheres. E, justamente hoje, eu fui presenteada com este livro que uma das autoras de um dos capítulos, a MAP Cravo, ela trouxe empreendedorismo feminino, inovação e associativismo. Quantas leituras e literaturas como essa nós temos acesso? Praticamente não existem nos nossos espaços educativos. Então, eu quero pedir aos deputados, sim, quando a gente evidencia as mulheres, a gente não deixa de evidenciar os homens, mas a gente precisa correr atrás dessa história que não colocou a mulher nos espaços que elas merecem estar. Então, eu quero pedir aos colegas deputados o voto favorável. Ninguém perde nada, a sociedade ganha aprovando uma matéria como essa. Muito obrigada. Cerrada a discussão. Permite, senhor presidente, eu não posso deixar de me manifestar? Sim, deputada, mas peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota um, vota a favor, quem vota dois, vota contra. Com a palavra, para encaminhamento, deputada Paulinha. Eu quero... A deputada Luciane Carminati foi tão brilhante que eu não preciso me exceder no tempo e nem tomar todo ele para fazer a minha manifestação. Eu quero aqui apenas reiterar que a importância, a relevância da figura feminina no parlamento, ela está exatamente aí. Quando nós, unidas, com sensibilidade, percebemos que a história que é contada para os nossos filhos dentro das unidades de ensino, precisa encontrar meios de se fazer justiça às mulheres que têm, sim, edificado no seu tempo, na sua condição, com todas as suas limitações, uma Santa Catarina melhor, mais justa, mais equânime. Essas mulheres guerreiras, elas precisam ter suas histórias contadas. dentro das unidades de ensino. E penso, Lu, que essa iniciativa que nós tomamos e que nasceu de ti, nós apenas amparamos a tua proposta, ela vem justamente consagrar o quanto nós somos relevantes para o processo de construção da Santa Catarina que a gente deseja. Com todo o respeito e carinho do mundo aos nossos colegas homens, mas essas questões, eventualmente, elas nascem, elas brotam do nosso coração e fazem com que a política seja mais leve, mais atraente, de certa forma, e com esse olhar mais sensível. Parabéns a ti, as nossas colegas mulheres e a bancada feminina por essa iniciativa. O encaminhamento de voto com a palavra o deputado Bruno Souza, na sequência, deputado Frigo. Senhor presidente, a pessoa que eu mais admiro, talvez, na minha vida é uma mulher do campo. É a minha mãe. Ela saiu lá de Lindói, ao lado de Concórdia, e onde conseguiu, trabalhando muito, muito, me dar oportunidade, assim como a meus irmãos, sempre com um trabalho honesto, acordando cedo, dormindo tarde, se esforçando muito. Entretanto, eu sou obrigado a admitir que esse projeto é um projeto inconstitucional. É um projeto que não deveria ter prosperado, nem chego aqui a plenário. Existe, eu tenho aqui uma vasta jurisprudência que mostra que o projeto é inconstitucional, além de criar despesas, ele também cria uma obrigação de regulamentar com prazo definido ao Executivo Estadual, o que também é proibido, o que também não é permitido a esta Casa fazer. Mas, a parte disso tudo, eu também me preocupo muito, porque hoje, o nosso aluno em sala de aula, ele fica, em média, em Santa Catarina, quatro horas, quatro horas e meia em sala de aula. Cerca de 30, 35% desse tempo é desperdiçado com desatenção. Em média, segundo estudos, alguns dizem que é até mais. Ou seja, essas quatro horas e meia, o aluno tem menos da metade, tem 70%, um pouco menos desse tempo, com atenção ao que o professor está falando. E aí, essa atenção é dividida entre matemática, língua portuguesa, inglês, artes, educação física, física, química, biologia, história, geografia, filosofia e sociologia. Ou seja, nós estamos dividindo a atenção do aluno em diversas áreas e os resultados no PISA são inequívocos. Não estamos conseguindo ensinar nenhuma dessas áreas. Incluir mais alguma matéria no currículo escolar só vai fazer com que nós não ensinemos alguma matéria a mais. Enquanto nós deveríamos, eu peço mais um minuto, presidente, enquanto nós deveríamos estar focando em ensinar. Mais um minuto, deputado. Enquanto nós deveríamos estar focando em ensinar poucas matérias e muito bem. Porque um aluno que consegue ler e interpretar um texto pode ler com muito mais facilidade e entender um texto contando a história das mulheres, por exemplo. Então, eu entendo que é importante conhecer a história da mulher da cidade, do campo. Entretanto, talvez não seja essa a maneira mais adequada. não através de um projeto inconstitucional que vai fazer os nossos alunos que já não aprendem matemática, inglês, história, também não aprendam algo a mais. Não é assim que a gente vai consertar o nosso ensino. O PISA está aí para mostrar que nós temos reiteradamente tomado decisões erradas na área da educação. E não vai ser aprovando mais um projeto inconstitucional com todo respeito à história da mulher do campo, da cidade, que nós vamos corrigir isso. Por isso, meu voto é contrário e, assim, também eu peço o voto dos colegas para rejeitar o projeto. Qual a palavra, deputado Frigo? Presidente, boa tarde, boa tarde demais colegas. Na minha fala hoje na tribuna, eu coloquei sobre esse projeto também e, se ele fosse constitucional, se essa casa entende constitucional, eu teria umas outras prioridades aqui para inserir no currículo, que seria a questão do empreendedorismo, da educação moral e cívica e do direito. Eu acho que essas questões são fundamentais para criar a cidadania e, como eu vejo aqui, a CCJ votou favorável a esse projeto, então, eu não sei qual o critério exatamente que foi utilizado, mas a história das mulheres, com certeza, ninguém tem nada contra acrescentar num currículo a história das mulheres. Nós temos aqui a Anitta Garibaldi em Santa Catarina, que é uma história que precisa ser contada para todos os alunos e todos precisam conhecer. Não só a mãe do Bruno, como a minha mãe também, veio do campo, batalhou muito na cidade de Maracajá, onde ela nasceu, e eu acho que essa história dessas mulheres tem que ser contada, não vejo problema nenhum, eu só fico com essa dúvida da questão da constitucionalidade, mas se essa casa entende que é constitucional, eu vou apresentar amanhã no mesmo molde um projeto na mesma linha, incluindo no currículo o que eu entendo que realmente precisa ser acrescentado para nossas crianças, que é direito, empreendedorismo e educação moral e cívica. Consulto, senhores e senhoras deputadas, se todos exerceram o seu direito de voto. É encerrada a votação, colhe o resultado. 20 votos sim, 5 votos não, aprovado, por maioria. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 617-2021, autor governo do Estado, veto parcial ao PLC 37 barra 2017, de autoria do Tribunal de Contas do Estado, que altera a lei complementar 202 de 2000, para instituir o termo de ajustamento de gestão, TAC, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, relator deputado João Amin. Em discussão, não havendo quem queira discutir... Para encaminhamento, senhor presidente... Em votação, peço assessoria que abra o painel para encaminhamento e voto com a palavra do deputado Eduardo Santos. A bancada do PSD segue a orientação da CCJ, obrigado. Presidente? Sim, deputado Bruno Souza. Encaminhamento também. Encaminhamento e voto. Vou fazer encaminhamento para mim mesmo, mas eu quero encaminhar o meu voto também pela manutenção do veto. Eu só lamento que o veto não foi total a esse projeto, porque nós criamos aqui, nós não, o tribunal criou um termo de ajustamento de gestão que, na prática, acaba com a punição ao mau gestor público. E a lei, a parte que foi vetada desse projeto foi justamente a parte, por exemplo, que desobriga a gestão posterior, quem sucede à gestão, de manter o termo de ajustamento. Ou seja, se algum gestor for punido no último ano, só vai ter validade naquele ano e o termo de gestão vai ficar esquecido. Então, muito triste. Esse projeto, na verdade, na época eu falei, esse é o projeto da impunidade e lamento que não foi vetado na integridade. Caminhamento e voto. Caminhamento e voto com a palavra o deputado Valdir Cobalquim, na sequência, deputado Fabiano Dalluz. Caminho, bancada do MDB pela manutenção do veto. Quem vota 1, mantém o veto, quem vota 2, rejeita o veto. O painel está aberto para que os senhores e senhores deputados possam exercer o direito de voto. Pela ordem, senhor. Pela ordem, uma palavra do deputado Maurício Scudilark. O deputado Bruno bem esplanou ali e o nosso parecer também é no sentido da manutenção do veto, Já que o artigo 5º ali que foi vetado, ele prevê a retroatividade dos efeitos do termo de ajustamento de gestão, que resultam no desfazimento de atos administrativos ampliativos de direito. Ela está evada de inconstitucionalidade material por violação ao princípio do devido processo legal do contraditório e ampla defesa. E o parágrafo nono ao pretender vincular automaticamente o gestor substituto a um termo de ajustamento de gestão celebrado com o gestor anterior. É inconstitucional por violação ao princípio da intranscendência subjetiva de sanções. Então... Mais 30 segundos, deputados. Nosso pedido aos colegas é pela manutenção do veto até para resguardar os administradores. Encerrada a votação com o resultado. 23 votos sim, dois votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 757-2021, autor governo do Estado. Veto parcial ao PL 339-2020, de autoria do deputado Marcos Vieira, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanhas nos parques do Estado de Santa Catarina e em trilhas, localizadas em áreas públicas em seu entorno. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Fabiano da Luz, em discussão. Presidente. Deputado Valdir Cobalchini. Encaminhamento de votação, na verdade, não vou fazer a discussão. Peço assessoria, então, que antes abriu o painel para que o senhor e o senhor deputado possa descer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto. Para encaminhamento com a palavra o deputado Valdir Cobalchini e na sequência o deputado Ismael dos Santos. Encaminho bancada da MDB manutenção do voto 1. Senhor presidente, embora o deputado Milton Alves vai vender menos bicicletas, mas eu vou orientar a bancada manter o veto. Encaminhamento do deputado Maurício Scudilar. O projeto é muito bom, é importante, mas está correto o veto porque estabelece uma multa ali a ser definida em regulamento próprio e que não é compatível. No objetivo, na íntegra do projeto, ele é muito bom e vem de encontro com as atividades do nosso colega Milton Obos. Consulto, senhores e senhoras deputadas, se todos exerceram seu direito de voto. Presidente? Sim, deputado Frigo. manutenção do veto é um? Um. Quem mantém o veto vota um, quem rejeita o veto vota dois. Cerrada a votação, colho o resultado. 24 votos sim, um voto não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 767-2021, autor governo do Estado. Veto parcial ao PL 519-2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui o programa estadual de cuidados para pessoas com fibromialgia no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto. Relator, deputado Coronel Mocelin, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o painel. Para encaminhamento de voto, deputado Valdir Cobalchini. Em caminho, bancada do MDB, voto 1, manutenção do veto. Senhor presidente, para encaminhamento... Para encaminhamento, com a palavra o deputado Nildi Sareta. Senhor presidente, embora o autor não esteja presente para fazer a defesa, mas, inclusive, na semana passada ainda, na Comissão de Saúde, nós fizemos uma reunião com representantes dos grupos fibromiálgicos. A fibromialgia é uma doença, às vezes, não perfeitamente identificável e que atinge muita gente. É uma situação bastante difícil para quem convive com essa dor e, portanto, é importante que tenhamos uma normativa estadual também e esse programa estadual ele é importante, ele foi comemorado, inclusive, a aprovação. É bem verdade que o veto aqui não é de toda a lei, são alguns itens, mas eu entendo que foi uma proposta e eu repito, não sou autor, o autor não estava presente aqui, mas que veio, eu sei da origem dessa proposta, veio, inclusive, dos próprios pacientes, dos grupos que lidam com essa doença e eu penso que seria importante derrubar esses vetos, até porque não implica em nenhuma questão maior para o Estado em termos de despesas e, sim, é mais um alento para as pessoas que convivem com a fibromialgia, por isso eu peço e encaminho a pela derrubada do veto, senhor presidente. Encaminhamento de voto com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente, cumprimento a vossa excelência, a mesa diretora, os nobres colegas deputados, projeto de grande importância sobre uma semana de conscientização, de trabalho sobre uma doença que afeta muitas pessoas, pessoas que sentem dor. O pior momento é sentir dor, dor no corpo todo, distúrbios intestinais, depressão, ansiedade e que várias pessoas entraram em contato comigo, projeto muito tempo aguardado, cumprimentar aqui o deputado Neudir Sareta pela sua explanação e eu também vou votar pela derrubada do veto, presidente. Obrigado. Uma palavra ao deputado Maurício Cudilac. Eu entendo que devemos votar pela manutenção do veto. Conheço pessoas com fibromialgia, como conheço com câncer, com todas essas doenças tão violentas. O projeto é muito bom e o projeto foi mantido. O governo só vetou a parte que estabelece uma multa de R$ 9 mil, não muito explicada, que pode, inclusive, causar ônus às nossas instituições médicas, caso seja aplicado. E a questão do artigo 5, da exigência de placa com a sinalização universal da fibromialgia, que eu acho desnecessário, porque o importante é o atendimento e a lei dá essa cobertura, uma lei importante, para os doentes portadores da fibromialgia. Então, o veto só veio a corrigir e deixar o projeto melhor tanto para o paciente quanto para as instituições que fazem esse atendimento. então é de direito a manutenção do veto. Senhor presidente, apenas uma questão de esclarecimento pela ordem. Só apenas dizendo que é o que nós estamos votando para esclarecer. De fato, não foi toda a lei, tanto que eu disse isso e o deputado do Maurício confirma. Mas não é questão só da multa, não. Veja o artigo 5º, vetado. Fica estabelecida a obrigação de atendimento prioritário ao portador de fibromialgia, bem como a inserção do símbolo mundial da fibromialgia nas placas ou avisos de atendimento prioritários nos estabelecimentos ou empresas públicas e privadas, inclusive concessionários do serviço público que estejam obrigados a dispensar durante o horário de expediente e atendimento preferencial às pessoas portadoras de deficiência. Essa é uma das questões vetadas. A outra questão aqui, a sinalização do símbolo mundial da fibromialgia deve ser aplicado conforme norma dos símbolos internacionais de acesso no mesmo parâmetro adotado para outras deficiências. Eu vejo que isso é importante. Então, isso que nós estamos votando além da questão da multa, deputado Maurício. Uma palavra para a deputada Paulinha. Senhor presidente, eu quero aqui deixar a minha contribuição também. assim, muito, inegavelmente, eu acho que é consenso majoritariamente ao sentimento de valoração dessa iniciativa do deputado Kennedy Nunes. É um grande projeto, ataca uma questão sensível que é a fibromialgia. Eu tenho familiares que têm essa doença também, deputado Sareta, mas eu vou dizer para a V. Exª, porque eu acabo concordando com o veto. Eu realmente acredito que o governo do Estado, precisa se aprofundar nessa matéria e, a partir da iniciativa legal, distribuir com mais critério como vai operacionalizar essa ação dentro da política pública estadual de saúde. Por quê? A discussão da prioridade de uma específica doença, ela constrange outras prioridades também. Não sou, de modo algum, eu quero deixar aqui, claro, contrária a essa política, mas ela precisa estar estabelecida com base em critérios técnicos e definida no seu alcance. 30 segundos, deputada. Obrigada. Eu quero só aqui reiterar minha concordância com o projeto de lei, evidentemente, e naturalmente na ansiedade de que o Estado, por meio da Secretaria de Saúde, regule essa matéria com mais consistência e, por isso, mantém o voto. O veto. Encerrada a votação com o resultado. 21 votos sim, 8 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 103.7 de 2021, autor, deputada Marlene Fengler. Eu peço a retirada de pauta desse projeto de lei, presidente. Retirada de pauta, retirada de tramitação? De tramitação. Ok, deputada. Atendo o requerimento em boa excelência, consulto, senhores e senhoras líderes, se alguém tem alguma objeção à retirada e tramitação da matéria, tendo em vista que passou em todas as comissões pertinentes aqui da Casa. Não havendo objeção, está retirada de tramitação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 347.3 de 2020, autor, deputada Marlene Fengler. Dispõe sobre o registro de violência contra pessoa com deficiência no boletim de ocorrência expedido pelas delegacias de Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão. Senhor presidente. A palavra é a autora da deputada Marlene Fengler. Esse eu não vou retirar, não retirar não, mas esse eu vou pedir o voto dos nobres colegas, porque esse, na verdade, é para fins estatísticos, a fim de que a ideia, o projeto de lei prevê, a lei vai prever que nos boletins de ocorrência seja colocado quando a violência é cometida contra pessoas com deficiência para que o Estado possa ter esses dados que hoje não possui e, a partir disso, definir políticas públicas ou projetos que sejam importantes e que precisem dessas informações para seu embasamento. Então, em função disso, pela importância do projeto, peço o voto a todos os colegas. Favorável, claro. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 607, autor deputado Ivan Nats. Solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca das apurações administrativas sobre a compra dos 200 respiradores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 608, autor deputado Bruno Souza. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da data de entrega da obra, da reforma e ampliação da Escola de Educação Básica de Túlio Vargas, município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 609, autor deputado Bruno Souza. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da permissão para a manipulação do pescado adquirido diretamente do pescador na cozinha que tenha alvará sanitário vigente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 610, autor deputado Luciane Carminati e Neudi Sareta. Solicitando ao secretário de Estado da infraestrutura. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 611, autor deputado Paulinha. Solicitando ao secretário do Estado do Desenvolvimento Social. Informações acerca de quando o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente colocará em vigor o plano de aplicação do FIA a resolução do CDCA número 4, barra 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 612, autor deputado Paulinha. Solicitando ao secretário do Estado do Desenvolvimento Social. Informações acerca de quando o Conselho Estadual do Idoso expedirá uma resolução sobre a matéria chancelada. chancela e banco de projetos e colocará no plano de aplicação do Fundo Estadual do Idoso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 613, autor deputado Paulinha. Solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura. Informações acerca do andamento do projeto executivo da obra de restauração da SC-150, trecho que liga os municípios de Piratuba e Capinzal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 743, autor deputado Mauro de Nadal. Apelando ao diretor-geral do DENIT e demais autoridades que sejam desativadas as lombadas eletrônicas instaladas na rodovia BR-282 e BR-163, enquanto não houver o término da obra de recuperação da malha viária. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 744, autor deputado doutor Vicente Caropreso. Manifestando aplauso ao Conselho Municipal do Desenvolvimento do Distrito de Vila e Toupava pela passagem dos 21 anos de criação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 745, autor deputado Rodrigo Minotto. Cumprimentando a Arquidiocese de São Paulo e a família do cardeal D. Paulo Evaristo Harnes pela celebração do centenário do seu nascimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 746, autor deputado Gessé Lopes. Manifestando aos familiares do senhor Márcio Antônio de Mello. Pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 747, autor deputado Gessé Lopes. Cumprimentando os agentes Ailton e Marcelo, da Guarda Municipal de Tubarão, que em atendimento a acidente de trânsito, isolaram o local e prestaram atendimento pré-hospitalar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 748, autor deputado Sérgio Mota. Cumprimentando o comandante-geral, coronel Dionéi Tonete, pelo trabalho desenvolvido junto à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 749, autor deputado Paulinha. Cumprimentando o grupo Rádio Cipó dos Caetés. Pelos seus cinco anos de história. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 750 a 777, autor deputado Paulinha. Cumprimentando diversas equipes e atletas pelos resultados obtidos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1614. Autor deputado Alucena e Carminati. E deputado Nildi Sareta. Solicitando ao diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Informações acerca da existência de ações para a reposição do contorno viário da Grande Florianópolis, que corta o bairro Aririu, na Palhoça. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1605 a 1613 e 1633. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1908 a 1924. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Felipe Sterron. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu lembro-me quando pequeno ia ao colégio municipal de Laguna e ali cantávamos o hino da nossa Laguna, a qual hoje a minha fala vai se dirigir a você, amigo lagunense. Eu lembro do hino que dizia Minha Laguna, contarei tua história e os feitos de glórias que ofertaste ao Brasil. E falarei das belezas sem par Deste céu, desse mar, destas praias sem fim Quando eu cantava aquela canção do hino de Laguna, nunca imaginei que teria o privilégio e a alegria de representar a minha atriz centenária, seu Pelsa, Laguna, aqui no parlamento. E aí eu tinha habilidade com a música, tive que aprender a cantar a canção e cantava. Quando eu cantava, achava a letra bonita, magnífica, tocava o meu coração. Mas eu fico feliz de estar aqui representando a nossa Laguna. E eu queria aqui dar um panorama do nosso trabalho. Claro que todos acompanham pelas mídias sociais o nosso trabalho por Santa Catarina e percorremos todas as regiões do nosso estado, de norte a sul, de leste a oeste, mas com esse cuidado também com a nossa base, com a nossa cidade. E nós, quando entramos no parlamento aqui, eleito em 2018, assumindo em 2019, tínhamos a árdua missão de fazer a nossa cidade prosperar, crescer um choque de gestão. Enfrentamos inúmeras adversidades, mas tínhamos sonhos. Eu marquei aqui o tão sonhado Acesso Norte, uma cidade de quase 300 anos, que só tinha um acesso. Então, no verão, uma população de 40 pula para 100 mil pessoas, num único acesso, congestionava. Então, sonhávamos há quase 50 anos com o acesso de Barbacena ou pela Praia do Sol. E hoje eu tive o prazer de participar nesta construção. É claro que teve todo o mérito ali do Poder Executivo, mas foi uma força tarefa. Eu estava ali presente, tem as imagens de quando passamos o projeto, com sondagem, com licenças ambientais. E ali, então, se iniciou aquela obra do Acesso Norte, que hoje é uma realidade. Laguna tem um segundo acesso, e nós estamos ainda estudando a ampliação para fazer lá pela Praia do Sol um terceiro acesso, para viabilizar aquela região, dar esse conforto aos moradores da Praia do Sol. Mas Laguna tem esse contorno viário, isso vai dar mais mobilidade e mais crescimento, permitir mais crescimento à nossa amada Laguna. Então, é realidade, um sonho de 50 anos do Acesso Norte em Laguna. Tínhamos o sonho de um colégio militar, mas não tínhamos os recursos. E eu tive o prazer de destinar meio milhão em emendas para o colégio militar, que também era uma batalha ali do governo municipal, e a gente uniu forças, demos as mãos, e estávamos ali quando inauguramos o colégio militar, e podemos dizer que temos um colégio militar, motivo de orgulho, e avançamos nessa frente, hoje está ali inaugurado e crescendo a cada dia, qualidade na educação do município. Nós, assim que assumimos, enfrentamos uma grande barreira, uma grande luta, que foi ali no Hospital de Caridade Bom Senhor Jesus dos Passos, quando teve um colapso, e eles não tinham a verba nem para rodar folha de pagamento. E nós sonhávamos que Laguna tivesse os 10 leitos de UTI. Claro que enfrentamos uma crise aí do Covid, mas trabalhamos incansavelmente e arduamente, e esse sonho se tornou realidade. O hospital, além de, economicamente, conseguiu subsistir aquela grande crise, hoje tem 10 leitos de UTI. Já tinham os equipamentos, mas algo que ainda não tinha se tornado realidade. Muitas vezes aqui em plenário, brigamos, cobramos, às vezes falam, Filipe, tem uma animosidade entre tu e o governo. Não, eu sempre estive aqui cobrando os pleitos do município, e hoje é uma realidade. Nós temos ali os 10 leitos de UTI, isso é motivo de alegria. Estadualização do porto, o porto era comandado ali pelo governo federal, e toda a atenção ia para o porto de Santos, e aquele porto ficou esquecido, o terminal pesqueiro. Uma vez estadualizado, então, está aqui, local, está próximo. Nós estamos acompanhando de pertinho, o porto foi estadualizado, ainda não está da forma que sonhamos, queremos ver aquele porto pulsante, redimindo a cidade economicamente, mas foi estadualizado, uma batalha árdua também, e foi um avanço para a nossa tricentenária Laguna. Nós temos aí a tão sonhada ponte, ligando ali a parte continental, a região da ilha, e ela já está avançando aí na primeira etapa, que é termos o projeto. Sondagem, a medição da lâmina d'água, olhar o solo embaixo ali do canal, para ser feita a construção dessa ponte. Há um comprometimento, e a gente vê um compromisso do governo do Estado para que esse sonho se torne realidade. Até aqui, muito avançamos. Fiquei muito feliz quando, na semana retrasada, eu pude agora visitar o município e entregar as emendas impositivas que eu destinei no ano de 2020. Não estou contando com 2019, mas em 2020, destinei o total de um milhão de reais. Um milhão de reais à Laguna. E agora fizemos a entrega, na semana retrasada, ao governo municipal, que já está licitando algumas obras importantes, entre elas, a pavimentação central do bairro Vila Vitória, daquele acesso que vai do Chavante até lá o mar. O acesso principal do bairro é um dos... Bem no coração do bairro, são 1.300 famílias, então vai ter um impacto bem positivo estar aqui encaixado dentro deste um milhão de emendas que eu destinei ao município de Laguna. Mas eu fiquei feliz e vibrei. Eu estava em Brasília, mas eu vibrei agora com essa parceria, essa força-tarefa que a gente vem fazendo, chamando a atenção. E Laguna ficou muito tempo esquecida, e a gente ficou feliz por ser um parlamentar lagunense, chamar a atenção do governo, sempre aqui, ou uma hora cobrando, brigando, elogiando quando tem que elogiar, mas dá honra a quem tem honra, já diz a Bíblia. E eu fiquei feliz porque agora, na última terça-feira, o governo do Estado fez o repasse de 11 milhões de reais para o município de Laguna. Então eu quero louvar essa ação do governo, que foi muito especial, até peguei aqui, lá no Instagram do prefeito Samir, um resumo das obras, e eu fiquei, eu vibrei, eu fiquei feliz porque sei que sou parte desse avanço para a nossa cidade de Laguna. Olha que legal, olha que dia de glória para a nossa cidade. Pavimentação asfáltica, o recurso de 11 milhões vai ser usado nessas obras, nas seguintes obras. Pavimentação asfáltica, drenagem, passeios públicos, acessibilidade e sinalização viária do trecho da Avenida Colombo Sales. Vai ser 2 milhões, 269 mil investido. Na construção da escola de educação básica, Armando Calil, lá na localização, localizada no bairro Estreito, 3 milhões e 500 mil vai ser realizado ali a construção dessa escola. Pavimentação, drenagem, passeio público e sinalização, viária no trecho da rua Dibimusi, bairro do Mar Grosso, o valor são de 190 mil. Pavimentação da estrada geral do Estreito, bairro Estreito, em Laguna, são 700 mil. Pavimentação asfáltica da Avenida Maurílio Cafuri e revitalização da Orla do Mar Grosso, um projeto de 5 milhões de reais que vai ter um impacto muito importante. Toda a Orla ali da Praia do Mar Grosso, o projeto, para estar asfaltado, então foi feito o repasse agora do governo e está incluído nesses 11 milhões esse projeto que vai ser muito significativo. Construção de atracadouro da margem da Lagoa Santo Antônio, investindo 300 mil. Durante a cerimônia também foi assinado um termo de intenção entre o governo do Estado e a PAI de Laguna com um repasse de 900 mil. Enfim, eu só quero ser prático e dar um vislumbre, um panorama a você lagunense dos trabalhos que vêm sendo feitos. Nossa Laguna não pode parar. Queremos aqui, junto com o prefeito Samir, junto com o governo do Estado, implantar um choque de gestão para o nosso município, que ele possa avançar 50 anos em 4 anos de gestão e nós não vamos medir esforços para que a nossa laguna continue puçante, que literalmente a gente possa fazer a letra de sino se tornar realidade e mostrar para Santa Catarina, para o nosso Brasil, como a cidade pode contribuir com o turismo, como a cidade já contribui historicamente. Ela tem todo um significado especial para nós, que temos orgulho desse chão que nos viu crescer. E eu, como deputado, que me orgulho de ser de laguna, estarei aqui sempre firme, forte e constante, lutando para construir a laguna que a gente merece. Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe o nosso Estado, Deus abençoe a nossa laguna. Finalizando essa etapa aqui da minha fala, eu quero aqui parabenizar a todos os brasileiros, homens e mulheres, velhos, novos, crianças, adolescentes, que na última terça-feira, no dia 7, se abstiveram do conforto do lar. Foram as ruas desta nação, vestindo verde e amarelo. Eu mesmo, para dar exemplo, para entrar nessa pegada do patriota brasileiro, peguei aqui a minha furiosa, que é o gabinete imóvel, e eu viajei quase 4 mil quilômetros. 1.700 quilômetros até Brasília e 1.700 quilômetros para voltar e continuamos a agenda. Mais um minuto, senhor presidente, só para me fazer a conclusão. E eu fui percorrendo aqui o Estado de Santa Catarina, eu vim lá do extremo sul, fui até o Paraná, atravessei o Estado de São Paulo, atravessei Minas Gerais, atravessei o Estado do Goiás, chegando finalmente no Distrito Federal, em Brasília, onde ali participamos dos atos, das manifestações do dia 7 de setembro. Eu fiquei orgulhoso demais quando eu vi aquele mar verde e amarelo, quando eu vi homens e mulheres, patriotas, que estavam ali lutando para construir o Brasil que a gente merece, lutando contra... Mais um minuto e 15 segundos, deputado. Lutando contra os excessos do STF, foi dado um recado em apoio também ao presidente e a gente fica feliz quando olha para o governo, enfrentando as adversidades que enfrenta, as dificuldades, a maior crise mundial que foi a pandemia do Covid, mas estamos aí trabalhando para colocar o Brasil no rumo certo. Eu até brinquei quando eu passei em Indaial e eu vi vendendo toalhas com o rosto do presidente, eu acho que nunca nos meus 32 anos de existência eu vi vendendo toalha com a cara de um político. Perguntei se tinha toalha de outros políticos, eu digo não, só dele, então isso mostra o carinho que o Brasil tem pelo presidente Bolsonaro e a gente quer continuar lutando pelas pautas de direita, pelas bandeiras que acreditamos e colocar o Brasil no rumo certo para que construamos uma nação próspera onde venhamos celebrar Deus, pátria e família. Muito obrigado, seu presidente. Havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.